Fala galera, sou o Vinícius do Vinimodas, hoje vou mostrar como colar o adesivo do Sem Parar. Ele é simples, é uma tag, você vai... mostra aqui filhão, você vai colar bem no rumo do retrovisor, 15 centímetros do teto até aqui, vai dar mais ou menos aqui, bem centralizado, 15 centímetros, você vai destacar, observação, se você colar torto, não arranca, porque senão esse chip aqui vai ser invalidado, então se você colou torto, deixa torto, só pode colar uma vez, você vai destacar ele, um adesivo aqui, olha o chip aí, olha o chip, então você vai colocar, a escrita vai estar para você, sem parar, então você já viu ali os 15 centímetros, vou colocar ele aqui, ah, ficou um pouquinho torto, não tem problema, deixa ele, porque se você arrancar, ele vai ser invalidado, o chip não vai valer, beleza? Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, o link para você adquirir também, são 3 meses de promoção, vale a pena galera, vamos economizar tempo, valeu, fui!